Existe um ponto, a 7.000 RPM, em que tudo some, a máquina fica sem peso, desaparece e tudo o que resta é um corpo, se movendo pelo espaço e pelo tempo. 7.000 RPM, é onde você encontra isso. Isso remete a uma pergunta, a única pergunta que importa. Quem é você? Eu sou aquele que gosta de corridas, de todo tipo, o que importa para mim é correr, não importa o terreno, não importa a modalidade, o que importa mesmo é correr. A melhor sensação para mim é quando estou correndo tão rápido que eu não consigo ouvir mais nada, a não ser o ronco do motor e a batida do meu coração. Sim, sou apaixonado por corridas, ontem, hoje e sempre.